O PERFECTUM Hoje vamos falar do PERFECTUM, que designa ações completas a ações concluídas, ao contrário do INFECTUM, que designa, como vimos, ações que se prolongam no tempo a ações indeterminadas ou ações não concluídas. O PERFECTUM é o contrário de tudo isso. Quando eu digo o ICSIT, viveu, quer dizer que já não vive, acabou, ficou no passado, no presente já não acontece. Que tempos é que temos no PERFECTUM? Porque o PERFECTUM, recordem, é o aspecto, não um tempo. Então, temos o PRETÉRITO PERFEITO, o PRETÉRITO MAIS QUE PERFEITO e o FUTURO PERFEITO. A que é que corresponde isto em português? O PRETÉRITO PERFEITO viveu ou tenha vivido? Viveu, indicativo, tenha vivido, conjuntivo ou subjuntivo? O PRETÉRITO MAIS QUE PERFEITO vivera ou, então, tivesse vivido. Vivera, tinha vivido, havia vivido, é o indicativo, tivesse vivido, é o conjuntivo ou subjuntivo. Finalmente, o FUTURO PERFEITO designa uma ação que é no futuro, e, portanto, poderá parecer estranho que esteja incluída aqui no PERFECTUM, mas é uma ação que está perfeitamente delimitada no futuro. Terá vivido, tiver vivido. Ele terá vivido o melhor da sua vida quando morrer. Pronto, a frase é um pouco tola, mas entendem aquilo que eu quero dizer. É algo que é pontual, é perfeitamente localizado no tempo, ainda que esteja no futuro. Vamos, então, ver para que é que serve tudo isto. Como é que se traduz, em termos práticos, esta questão do aspecto. Vamos começar por identificar o tema do PERFECTUM, porque é a partir do tema do PERFECTUM que depois vamos conseguir conjugar as formas verbais naqueles tempos. Como é que eu sei o tema do PERFECTUM? Eu tenho de olhar para a enunciação do verbo. Aqui temos o verbo ESCREVER. Recordem que SCRIBO designa a primeira pessoa do singular do presente o indicativo a ativo, eu escrevo. SCRIBIS é a segunda pessoa do singular, tu escreves. SCRIBERE é o infinitivo presente ativo, escrever. SCRIPSI é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo a ativo. E SCRIPTUM é o supino. O que me vai interessar é, como já devem ter desconfiado, SCRIPSI. Eu vou àquela forma e isolo tudo o que fica para trás do I longo. O I é uma desinência de pretérito perfeito. Eu ainda não cheguei lá. Ainda só estou a identificar o tema do PERFECTUM. Estou a identificar a base que vai permitir que eu construa todos os tempos deste aspecto verbal, que é o PERFECTUM. Portanto, SCRIPTS é o tema do PERFECTUM. Vamos isolá-lo ali. SCRIPTS. E é a partir daqui que eu vou conjugar todos os tempos do PERFECTUM. Assim. Vamos ver, em primeiro lugar, o pretérito perfeito do indicativo. Eu tenho SCRIPTS, que é a minha base, é o meu tema. E a partir daqui eu vou juntando as marcas e desinências. SCRIPTSI. Eu escrevi. SCRIPTSI-STI. Tu escreveste. SCRIPTSIT. Ela escreveu. SCRIPTSIMUS. Nós escrevemos. SCRIPTSI-STIS. Vós escrevestes. SCRIPTSERUNT. Ou então, SCRIPTSERE, que é uma forma mais literária e mais arcaizante. Escreveram. Portanto, SCRIPTSI, SCRIPTSI-STI, SCRIPTSIT. SCRIPTSIMUS, SCRIPTSISTIS, SCRIPTSERUNT. E aqui temos o pretérito perfeito do indicativo de todos os verbos. Quando nós chegamos ao PERFECTUM, é esta a boa notícia. Já não precisamos de nos preocuparmos com os temas e as conjugações. Não. Todos, sem exceção, todos os verbos no PERFECTUM se conjugam da mesma forma, independentemente da conjugação a que pertençam. Sabendo conjugar este verbo, sabemos conjugar todos os outros. Até o verbo sumo, que gosta sempre de ser um bocadinho diferente. Mas já que estamos com a mão na massa, vamos ver, por que não, o pretérito perfeito do conjuntivo. Já que não vamos ter de estar a ver conjugação por conjugação, uma vez que sabendo uma, sabemos todas, vamos já arrumar o conjuntivo ou subjuntivo, como chamam no Brasil. SCRIPTSERIMA, que eu tenha escrito. ERIMA é a marca do perfeito do conjuntivo. SCRIPTSERIMA, que eu tenha escrito. SCRIPTSERIS, que tu tenhas escrito. SCRIPTSERIT, que ele tenha escrito. SCRIPTSERIMUS, que nós tínhamos escrito. SCRIPTSERITIS, que vós tinhais escrito. SCRIPTSERIMA, que eles tenham escrito. SCRIPTSERIMA, que é o pretérito perfeito do conjuntivo. SCRIPTSERIMA, que é o pretérito perfeito do conjuntivo, como já tínhamos visto para o indicativo. SCRIPTSERIMA, que todos fazem desta maneira. A única operação que temos de fazer é muito simples. É encontrar o tema do perfeito e a esse tema juntar estas marcas e desinências que eu assinalei a vermelho. SCRIPTSERIMA, que é o pretérito perfeito. Vamos comprovar isso mesmo. Vamos identificar o tema do perfeito destes quatro verbos que eu escolhi aleatoriamente. E, se quiserem, podem, inclusive, é praticar e tentar conjugá-los no pretérito perfeito indicativo e no pretérito perfeito do conjuntivo, seguindo o modelo que acabámos de ver para o verbo SCRIPTSERIMA. Temos o verbo TOLO, TOLIS, TOLARE, SUSTULI, SUBLATUM, que significa levantar, erguer. O verbo AGO, AGIS, AGARE, EGI, ACTUMA, que pode significar muita coisa, como agir, levar, arrestar, etc. O verbo DO, DAS, DARE, DADY, DATUM, que significa DAR. E o verbo WENIO, WENIS, WENIRE, WENI, WENTUM, VIR. Não se esqueçam de que o procedimento é sempre o mesmo. Ir àquela quarta forma da enunciação, retirar o I, que é uma desinência, e ver o que fica para trás. O que fica para trás é o tema do perfeito. Vamos tentar? Então, para o primeiro, TOLO, TOLIS, TOLARE, SUSTULI, SUBLATUM, eu vou ter de ir àquela quarta forma, SUSTULI, vejam-na, aqui, SUSTULI, vou ter de tirar o I e obtenho a forma SUSTULI. É a partir daqui que eu vou fazer o resto da conjugação, seja do perfeito, que foi o que vimos hoje, seja daquilo que veremos mais tarde, o mais-que-perfeito ou o futuro-perfeito. A mesma coisa para AGO, AGIS, AGRA, EGGI. A minha base vai ser esta, EGGI. Eu retiro o I, que é a desinência, e o que é que eu obtenho? EG. E é a partir deste EG que eu faço o resto da conjugação. Para o verbo DO, DASDARE, DEDI, é o mesmo procedimento. Vou a DEDI e deito fora este I, que é uma mera desinência, e obtenho esta raiz DED. E, finalmente, o verbo ENIO, ENIS, ENIRE, ENI, o mesmo procedimento de sempre. Portanto, vou à quarta forma, o ENI, deito fora o I, e o que lá fica para trás é o tema do perfeito. E reparem que aqui, e acontece com alguns verbos, se eu não tiver as quantidades vocálicas marcadas, não há nada que me distinga o presente do pretérito perfeito. Só o contexto. Voltaremos em breve, para continuar a estudar o perfeito da voz ativa. E, finalmente, o ENI, 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 o